Para mim é algo que possa ser onde nós estivermos, quando nós quisermos e da forma que nós pudermos fazer. Portanto, total flexibilidade e autonomia. E eu acho que apesar de nós termos uma cultura que é muito antiga, muito conservadora, nós caminhamos cada vez mais rápido para esse tipo de espaço de trabalho e empresas como a Conica estão a dar os primeiros passos e incentivar que as outras também sigam o caminho.